Nesta véspera de feriado, é claro que muita gente vai aproveitar para prolongar. Quinta, sexta, sábado e domingo. E com isso aumenta o fluxo de pessoas nas estradas. Por isso, a operação finavis que vai ser deflagrada pela Polícia Militar Rodoviária, reforçando a fiscalização nas estradas do Mato Grosso do Sul, é o assunto lá na CBN Campo Grande, nos estúdios, onde eu converso com Gerson Vassoff. Gerson Vassoff, muito bom dia. Está com você a informação. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Então, o batalhão da Polícia Militar Rodoviária já iniciou hoje o reforço de policiamento nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, por meio da Operação Finados 2023. Essa é uma operação já tradicional da Polícia Militar, feita nessa época em que o trânsito, realmente o fluxo de veículos aumenta muito nas rodovias. A operação ocorrerá até às 6 horas do dia 6 de novembro e tem como objetivo aí coibir a prática de infrações de trânsito e ilícitos penais nas rodovias estaduais, através de ações fiscalizatórias e de barreiras pré-determinadas em pontos de maior fluxo de veículos e também de pessoas nas estradas do Estado. Tudo isso, então, visando reduzir o número de acidentes e potencializar ainda mais a segurança dos usuários nas vias estaduais, em razão do aumento, como você disse muito bem, o aumento do fluxo de veículos durante essa época do feriado. O reforço da fiscalização de trânsito durante os dias de feriado também tem como foco o combate às principais infrações de trânsito. Então, isso vai aumentar a segurança e também combater essas infrações, como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e conduzir veículo automotor sem estar habilitado. Serão utilizados aí cerca de 20 viaturas da Polícia Militar Rodoviária, espalhadas pelas bases operacionais em todo o Estado, além de 90 policiais militares empenhados na fiscalização para diminuir também o número de acidentes nas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar ainda orienta a população e a todos que viajarem neste período a conferir primeiro os equipamentos de segurança e as condições do seu veículo, como freios, faróis, pneus e entre outros, também tudo que o veículo tem ali tem que estar em segurança para viajar e também realizarem o planejamento de sua viagem. Como locais de parada e de cautela para descanso, também redobrarem a atenção em locais coincidentes de chuvas e também sempre respeitarem as leis de trânsito nas ultrapassagens nas rodovias. A Polícia Militar Rodoviária também reitera que existe um número que você pode ligar para denúncias. Se você está vendo, então, alguma infração sendo feita na rodovia, se você se deparar com algum caso como esse, quando for viajar nesse feriadão, você pode entrar em contato direto com a Polícia Militar Rodoviária pelo número 198 e também por lá conseguir mais informações, Zé. Certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente se vê novamente aqui no TVC agora e durante o plantão de finados, combinado? Combinado, Zé. Aguardo você aqui. E bom trabalho para vocês aí, três labores.